Subi a Cerva Estrela Vai levar o meu amor, ai, para a vida militar Pombário da beira baixa, espera aí que eu te levou Pombário da beira baixa, espera aí que eu te levou Leva as cartinhas de amor, ai, só a minha carregou Leva as cartinhas de amor, ai, só a minha carregou Só a minha carregou, só a minha carregou Pombário da beira baixa, leva a minha namorada Pombário da beira baixa, leva a minha namorada Pombário da beira baixa, vem chegando à extensão 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 Pombário da beira baixa, o nosso tempo passado Pombário da beira baixa, vem chegando à extensão Pombário da beira baixa, vem chegando à extensão Obrigado.